Música Fala galera da Crocs Gaming, você que acompanha nosso canal aí já sabe dos nossos combates Mugem aqui, esses crossover louco Hoje nós temos o segundo desafio de B'Janet e Axel contra Koki e Alex Mano, o bicho vai pegar aqui agora, hein Se inscreva no canal, ative o sininho de mais notificações Vamos ver se o Akuma aí, se o Koki vai conseguir destruir essa dupla vitoriosa que venceu aí os Tartaruga Ninjas Os Tartarugas que tem 3 vitórias no ranking geral E eles tem apenas uma aqui, começando a sua história aqui nos nossos combates Hoje o Axel já tá botando pressão, acabou com o Akuma, mano Não deu nem tempo de respirar Esse Axel é muito violento, velho Olha isso, cara O Goki fez a dupla ali com o Alex, mas pelo jeito, meu amigo, ó Só o Axel dando... Opa, decidiu reagir, mas agora já era, já foi Olha, o Akuma não deu nem pro cheiro Esse personagem tá insano esse Axel, cara Insano A Janet nem lutou Nem sequer botou o pé Vamos ver se no segundo round ela luta Vamos lá Combate ao Smoking É aqui, galera Vamos ver Vamos melhorar isso aí, hein, Goki Vamos melhorar isso aí pra ter uma luta mais disputada Vamos ver Já rolou por baixo ali Já fugiu do... Seppukai Mano Hadouk Pegou no ar, mano Não é muito da hora, velho Olha só, pulo neutro Tentou passar o Akuma Mas tomou outra cepada É muito forte Reagiu o Akuma com uma jogada E tomou aí duas cepadas Mano, o Akuma não se movimenta Chamou a Janet pra dizer que participou Agora sim, Akuma Vamos lá Aê, Akuma Encontrou Contra a distância Manteu esse bicho longe Que esse bicho bate bem de perto Começou a pelar no Hadouk Tomou nas costas já Ah, agora encaixou o especialzinho Que que é isso Um especial diferenciado aí do Akuma Mandou a rasteira Regaçou agora o nosso... Não, pegou 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 Adios, meu amigo A menina veio pra tacar um vento ali ainda É, mas o Axe agora saiu machucado Vamos ver se o Alex faz alguma coisa Aê, Alex Chegou botando uma... Ó o banco agora Finalmente Reagiu essa dupla Será que vai dar... Vai dar... Voki e Alex Será que vai dar... Axel e B-Genit Eu acho que vai dar pra... Dar mais pro Axel aí, mano Porque o Axel tá muito violento, velho Caiu Eita, nóis Agora vem a B-Genit A B-Genit também é violento, né gente Fazer o que, ó Já chegou Mandou um especial ali Mostrando a calcinha Mas não deu nada Beulou o beijinho Passou no vento Nosso Axel O Alex, perdão Agora sim Inversou no canto Mexeu nos cabelos Ih, rapaz, já era Já era Simplesmente Foram humilhados aí Olha Nossa Cortou Cortou o especial Tomou duas cepadas Conseguiu dar o counter Fez a jogada Jogou no chão A menina Colou no... Ih Humilhação O dupla lazarenta, mano Venceu de novo Quem vai tirar esses dois aí, né Tá difícil Bater o Hulk Então vamos lá Vamos às nossas pontuações aí A dupla aí fizeram Mais a sua segunda vitória, né Então tem duas vitórias aí Os Sartarugas tem três Ainda continua em primeiro Com mais Números de vitórias consecutivas Que é o que a gente anota aqui Né Então vamos fazer um ranking aí No final Se tiver final isso aqui Que é muito divertido A gente faz um Um confronto dos melhores As melhores duplas Um torneiozinho Bem Subindo o nosso O nosso ranking aí Temos de vitórias aí Como eu falei já pra vocês Leonardo e Mike Três pontinhos ali Três vitórias Alex e B. Janet Duas vitórias Então eles têm o direito De lutar novamente Vão lutar com Desafiar uma outra dupla aí Ou serem desafiados Vamos ver se a próxima dupla Dá um gás Porque até agora Sei não Sei não E é isso aí Me despeço por aqui Até a próxima galera Fui Amanhã tem mais Fica ligado